Desde farejar doenças ou drogas, até estar interessado no lixo, sabemos que o olfato dos cães é muito poderoso. No entanto, um grupo de investigadores ficou surpreendido ao ver a extensão dos fios olfativos no cérebro dos cães. Os investigadores mapearam as vias olfativas do cérebro destes animais domésticos através de exames de difusão por ressonância magnética. Esta técnica utiliza diferenças no fluxo de moléculas, tais como água, para criar um mapa complexo de estruturas de tecidos. A equipa construiu mapas 3D das vias nervosas do cérebro do cão e traçou a extensa matéria branca ligando regiões cerebrais olfativas. Revelando uma enorme linha de informação, anteriormente desconhecida, entre os sistemas olfativos e visual dos cães. O nariz de um cão em si está incrivelmente equipado com mais de 220 milhões de células que detectam odores. Em comparação com os nossos narizes, que têm apenas 50 milhões de receptores olfativos. Só com este órgão olfativo, os cães podem formar consciência espacial, ler comunicações químicas, sentir o nosso humor e seguir todo o tipo de coisas, incluindo fontes de calor fracas. Dentro dos 23 cães examinados, os investigadores identificaram também vias de informação de matéria cerebral branca, ligando fortemente o bolo olfativo com quatro regiões cerebrais. Tal como nos humanos, os caminhos olfativos para o córtex periforme e o sistema límbico são sustentíveis de ligar o cheiro à memória e às emoções. Todas estas descobertas sugerem que o sistema olfativo desempenha um papel praticamente dominante na cognição canina. No futuro, os investigadores pretendem mapear o sistema olfativo de gatos e cavalos. Ambos têm também poderes olfativos surpreendentes. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.